Você aceita uma oração? Eu posso interceder pela sua causa agora? Se sim, já clica nesse coração, começa a me seguir, escreve aqui, eu vou vencer pela fé. Senhor, consola corações, traga vida nesse cenário, arranca com mão forte desse deserto de frustrações, decepção, apatia, insegurança. Tem gente que está preocupada no que diz respeito ao seu futuro, outras dão um passo para frente e três para trás. A coisa não anda, nada de bom parece acontecer, é mágoa, ressentimento, que haja pedido de perdão, reconciliação, amor. Reconstrói em primeiro lugar de dentro para fora, tu és a esperança da glória, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. Perdoa os pecados do teu povo, lança no mar do esquecimento todo o erro, Senhor, e faz nova todas as coisas. Um tempo de abundância, de dignidade, de plenitude, de favor divino. Corta o laço, desfaz toda a contrariedade. Eu profetizo que toda arma forjada, toda ferramenta do maligno preparada contra a tua vida, não prevalecerão em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Salve essa oração e compartilhe com três pessoas.